O que é o carduno, não é, que está aqui? O que é? Carduno e peixinho, não é, ali? Legal, pega o caralho. Aí, bota. Ó, tá, afim é luxo, mano, é luxo. É um tiro. Fica ali, galera. E as fotos? Feliz aniversário, feliz ano novo, felicidades, né? Cadê? Já apagou tudo? As fotos? Foto de quê? Te mandei, pô, velho. Ah, tá, falou, né? Ela olha? Até curi, mano. Ah, outra rainha. A mulher olhando lá, vai de cara. Ixi, ela tá muito no pé. Ah, não, tem uma grande força, hein, galera? É, a mulher olhando lá, as galegas olhando. As galegas olhando, filho. Trabalhe, hein? Faz o escarcel aí. Foca, foca, porque você focou ela, hein? Vou conquistar a tainha. Aí, galera, a tainhada. Leia, duas? Nossa, três. Galera, isso aí é isca pra nós armar o espiel, galera. Quarenta zois, daqui a pouco. No final da pescaria de tarrafa, nós vamos partir pra tarrafa do espiel. Vamos lá, uma pescaria de isca aí, ó. Bota aí, Ana. Daí, até filé pra isca, galera. A filé é top, galera. É embalado, que você vem com ele, né? Não é interessante se você vai vir com ela pro maré e não vai levar o frito. Não, filho, você tá enganado. Vai levar o frito, cozido e sopado e assado. É até uma obra de piso. Tá girando já, hein? É, a caixa já tá empurrando, já. Tá girando uma isca aí, mano. Não, essa aqui vai pro frito. Bota aí, belé é pra todo lado, hein? Tainha, Rafa. Claro, pô. Abre fácil, galera. A tarrafa é boa assim, ó, pra quem quer aprender a jogar tarrafa. Bateu? O belé fica ruim dessas areinhas nas beiradas, assim. O garrafa. O garrafa é? Soltou? Soltou. Ou rasgou? Olha lá, belé, agora. Onde é a tainha? Na agarrada que deu, a tainha meteu o pé. Olha lá, vai, pô. Tem a tainha ali também, tainha. Duas tainhas. Eu achei que ele ia ficar leve, se tá rápido. Tá doido? Óbvio. Bom que ele não estraga rápido. Aí, ó. É mais afuco. É burro? Aí, vai com pedra? Bota aí, deixa dentro. É mais afuco. 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 E aí, Daniel, o que vai ter que ver, mano? Vamos lá, porque o senhor já passou a... ...tá, o que vai ter que ver aqui, ó, tá? Estou colocando na pedra. E aí, no meio das tainhas, ela choveu, tainha foi todo lado. Uma pedrada que cê deu. Escada. Deve pegar da outra tarrafa, então você matava o peixe. Tainhada, o cego, o cego, ele espalhou a tainha pra todo lado. Abalo? Você vai vendo o vídeo depois. O espirro das tainhas malditas. Elas que vão entrar lá pra lama, lá. Aí, ó. Carapé babu, galera. Vai, vai. Aí, as duas. Um lado é carapé babu. Tem as quebradas. Foi lá na queda. Ah, é pesado, hein? Consegui? Dá melhor o destino do que o destino é firmeza. Não, não. Não, não. Aí é pedra, mas pedra logo que aí é pedra, hein? Só da caralho, não, não, sim. Tá bom? Falou? 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 Falou, é? É, banal, é meu? Tá, vai, tá, vai. Tá, vai. É, é... Mas tá bom, se for de um quilo já é alguma coisa, velho. Caraca! Essa aí é a Salema. O padrão chama de Salve de Dente. Falou que é a Salema aí da Bahia, aí, ó. Não tem um desastre de peça aqui, né? Salema. Também conhecida como canhanha. Não é caranha, galera. É canhanha. Agora a panela? Não, não, não. Aquela é... É dorento. Bara! É profundo. É isso mesmo? Não, não. Ó, cão. Vai, pra esse, ó. Ó, cão. Ó, cão. Ah, garoto! Passa a mão rápido, né? Eu vou muito pra beirada. Eu vou deixar o pano espina sentar no pé, até que eu só o pano espelho. Se lutar. Para a roda, o marco. Basta carro. Basta carro, bosta carro. A roda, o marco. A roda, o marco. A gente vai pegar 5 quilômetros de 4 quilômetros. Você está feliz com Jesus? Vou até gravar que vai sair fio de todo lado. Aí ó. Feliz com Jesus. Feliz. Vamos lá para dentro. Rápido. Olha lá. Lá dentro. Olha lá. Olha lá. Dá para dentro. Vou depois. Aqui é o sonho. Ah é foio. Vou botar ele. Eu vou botar ele. Eu vou botar aqui no meu avião. Botar ele é boa. Eu vou botar ele aqui. Aqui eu vou botar ele. É muita coisa que tem tipo de cangoaria, ó. Já vou botar uma taine. Se inscreva no canal. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí, aí correu um anzinho aí, ó. Bota pra atorar que agora você vai pegar carapé, agora. Isso mesmo não é, mano, né? Quebrei ela agora. É um bagulho aí, ó lá, ó lá, ó lá, trouxa, trouxa de que tá aí. Então, como é que pode, né? Nem uma tainha que você vai correr. Não, é, dá pra ver elas estão comendo lama no fundo. Então, mano, falando se você, coisa, você fala, não tem peixe não. Ai, a galinha do outro. Como é que ela pega o fundo? Não, tá grande, rapaz. Não, não tem que perceber, viu? Como é que eu falei assim, a bélgara, eu falei que é o vulgo, hein? Aham. Eu não pudeu, o primeiro que eu vi foi aquela carapé, bavá. Eu não tinha visto essa tainha, ó. Eu achei que era duas tainha. Eu não tinha visto tudo mesmo. E aí, Guilherme, o canal era, eu vou ganhar um lotezinho no canto desse ali, né? Um pedacinho de lote ali, ó. Nossa, você fazia uma mansão, mano. Você tava eleito pro resto da sua vida. O que você tinha na sua casa? Você conseguisse? Você conseguisse? Você investia só na sua casa. Atenção do Pernambuco E aí, o cara estreou uma rede aí, pegou mais de 20 quilos de roubalho. E aí, o cara estreou uma rede aí, pegou mais de 20 quilos de roubalho, pegou mais de 20 quilos de roubalho. E aí, o cara estreou uma rede aí, pegou mais de 20 quilos de roubalho, pegou mais de 20 quilos de roubalho. E aí, pegou mais de 20 quilos de roubalho, pegou mais de 20 quilos de roubalho, pegou mais de 20 quilos de roubalho. E aí, pegou mais de 20 quilos de roubalho, pegou mais de 20 quilos de roubalho, pegou mais de 20 quilos de roubalho. Pegou esse cagadinho lá, mano. Foi não, foi ele fora. Ah, para, mas tava lá não. Tava lá, mas não tava fechando, né? Não, se eu senti esse cagadinho que eu saio, oxi, eu tô abençando do outro lado. Vai dizer, cagadinho que é de lá? Finalizando o vídeo aqui, correria total, galera. Eu cheguei aqui na casa do nosso amigo Rabela aí, passei o peixe para ele aqui, entendeu? Foi esse bacana para ajudar aí os despesos. Vamos mostrar o resultado. Não foi muito não, mas graças a Deus aí saiu o peixinho cá, mano. Vamos mostrar o resultado. Vem, ossado, galinha, batolinha, roubalinha. Foi isso aí o resultado, galera. Não foi muito não, mas pouco para Deus é muito, valeu? Tamo junto é nóis. Até o próximo vídeo e fui.